Os favoritos a vencerem a etapa do Grand Prix de Bahrein são os companheiros da Mercedes, Lewis Hamilton e Nico Rosberg. No entanto, Jason Button, da McLaren, deve entrar com uma motivação a mais. Isso porque neste domingo ele chega à marca de 250 corridas pelo grande prêmio. O piloto lembra que há pouco tempo estava celebrando a sua 200ª disputa na Hungria. Button ainda afirmou que o tempo passa rápido e, por isso, tem que aproveitar cada momento. Já o piloto da Sauber, Nico Huckenberg, analisou o desempenho de sua equipe no início da temporada. O piloto acredita que a Sauber está no caminho certo e agora tenta trabalhar com base em bons resultados. Apesar da declaração, Huckenberg afirmou ser complicado vencer o GP. Nós tivemos uma boa performance no domingo, talvez mais forte do que esperamos. Obrigado. 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 Obrigado.